Quanto às vezes eu me perguntei Por que, pra que, sei lá Por que será que eu sou parte disso aqui? É o verão do Brooklyn, no rolé do Spike Lee Uma parte ainda falta, outra parte eu já vivi É uma noite pra fundar ideias pra se redimir Busco árvores capaz, busca amor Vai atrás, mira o sol, deixa vir pra aquecer Deixa ser o mito faz, ela atrai O mundo cai, o que tu quer Vamos ver e vamos ter, escrevi pra esquecer Um copo de água clara, muita sede pra beber Um gole de cincuza, seis anos pra prender Eu podia ter tentado ser tudo que eu não fui Eu podia tá melhor, mas a música seduz Eu sei, CD não vende, ainda o mundo vai quebrar Eu quero uma internet, as contas vão chegar Já é, demorou, tenho que lidar com isso Orgulho tá no chão, rap é compromisso E a escola do meu filho pra pagar é o quê? Reforço minhas convicções, vou subverter Eu rimo pra dormir, durmo pra não me abater Eu luto pra sair, sair pra não me render Coração me fez sofrer, solidão me viu voltar Bota até que meu time vai vencer Um samba em fevereiro pra cantar Me fez sofrer, solidão me viu voltar Tanto sombra a Jorge Amar e proteger Um samba pra cantar Cai essa marra de um efeito dominó Ali, ralis, selaciais, suntizu, pra enxergar melhor Anos de escola sem identificação Mares nunca antes navegados Vinte anos vão à bola, clica vive A roleta gira em contramão Deixa os inimigos irem do contrário Eles ficarão Aí é foda, vê legal é igual rato na esteira Afirma a meta de segunda que amanhã é terça-feira Vidros pelo chão, drinks em leão Solidão, vizinhança em paz, só confirmação A volta pra minha terra é emoção Em Fortaleza os mesmo cara na estação E um monte de incerteza foi tiro inicial Agora é Shao e Tutti, R's, RB e Tenerê Agora é Ornete, RR Já foi Luminar que é, agora é só de doze molas Já foi África, Bambata, agora tudo elas rebolam Samba é no império, quer ver Jonga, é na Serrinha Baile Charme é viaduto, baile funk é fazendinha Xeracola e camelô, vagabundo, puto e crente Vascaína e flamenquista, calçadão, mate gente Pode jogar, pode jogar na vodade Dá beijinho Beijo 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 Olha aí galera, pra gente找a aí Vamos que vamos Dá uma alegada, tá discreto As vezes eu tanto, que menos demais Só eu Os irmãos feijão Não tomo café não, mas adoro comer feijão O meu lugar também tem mitos e seres de luz A sirena do Samu é o Mississippi News A minícia tá de frente e desce a rua É uma ginga em cada andai O bicho continua caitei Troca secretário, plano de governo É civil que apreende as maquininhas Deles mesmo vendaval de CTK As piranha pula as pessoas Algumas não, mas as coisas mudam Papo é de abrir, qualquer porta é pra vender O dinheiro tira a guia Sonho de crescer enquanto clínica De aborto, loto e citotec é mata A câmera não é minha, não é do WG O pai, ó A câmera é do WG, mano, é minha, não Dog 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 fez porra nenhuma no jogo dele Matou o time Matou o time Esse foi ótimo, mano Cris Cláudia Marixão, adianta e traja em frente Os novos Fala com móvel E a linha de palestra quer conquistar Um fã que é do WG Onde é desse lugar Não vou parar Que eu morro Que eu morro Que eu morro Que eu morro Tudo que não pode voltar Na basquete rua Aqui na basquete rua Primeiro de maio Sempre sem menino E a nova geografia É É Olha aí A fã da minha preta Sequelei Já faz três anos Tenho que manter o foco no meu plano Vou rasante, torricando, autorização Fui bloqueada no radar Com a ligação Deu shit Malandro Na letra Pra frente Eu ando Inundiçando Semente Do mal Semente Do bem Pra que? Pra quem? Semente Também Semente Do mal Semente Do bem Pra que? Pra quem? Semente Só todo mundo Minha gang não desiste Pela causa Pela vida Pela fé Ainda existe Fazendo combustível Vou mantendo a prática Exercitando o domínio Da gramática Sequência alta Alta voltagem Autocontrole Bagagem Vindo de algum De algo De alguém Favela Asfalto Fechamento Mais de cem Caixa dois Mete a mão e vaza O último a sair Apaga a luz da casa Pra viagem por favor Advogado é forte Sob controle Tem mais de quinze Passaporte E tenta a sorte Ações Empresas Mansões A baganha me mantém Longe dos leões Quanto mais alto É melhor a queda Persona negrata Vale uma moeda Uma moeda Uma moeda Semente Uma moeda Semente Tudo bem Pra quem Semente Também Semente Uma moeda Semente Tudo bem Me corta lá Com meu mano Sem Joga 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 E raiz Sem Com Joga Sola Sem 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 Sementura A famosa planta Encolhe De certa forma Seu futuro É você que escolhe Não falo de profecia Promessa nem simpatia Falo das escolhas Que fazemos todos os dias Os caminhos que tomamos Esses dois que tomamos Os panos que passamos Pro que chamamos de manos Os bagagens que levamos E as que deixamos pra trás Há tempo que é de guerra Há tempo que é demais Na verdade cada um sabe onde tá seu espio Onde é peso da sua cruz Onde leva seu caminho O preço que cê paga pra poder ficar de bem Só isso que cê divide só com o dono da sua fé Não é tão difícil entender O bem que você faz é o bem que volta pra você Deus é justo, sabe ser Meu mano, eu sei Não é tão difícil entender Não é tão difícil entender O bem que você faz é o bem que volta pra você Só quer jantar com o rádio Se a vitória vem do amor Deus é justo, sabe ser O bem que volta pra você Jogador, com coragem Jogador, não vai despejar E ninguém a sua dor Faz a sua, vai de boa Vai com fé e humildade Não esqueça Que pra recomeçar nunca até tarde Não importa qual seu estilo Sua cidade Não importa a sua cor Não importa a sua idade Não importa a sua idade Não importa se conhece a gira e mancha o sonho Tá malu do cara 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 É esse com o rapaz Que veio um monte para a fernagem Que vai ser Que vai ser Que vai ser Que vai ser O pessoal que tá na inflação aí, ó, que vem com a mãe e tal, é, deve ter me contado esse pessoal aí que deixou a dona entregue aqui em casa, já sabe o papinho dele, né? É, vai, tá bico, tá bico, tá bico, tá bico, tá bico. Diz essa aí que vai ter, que vai ter. Obrigado! O que é isso? O que é isso? O que é isso?